Você não está tocando no sangue de pote, o pão que você vai participar não é o corpo de animal, é o corpo do sangue do cordeiro. Reverencia diante desse ato simbólico da igreja e precisa-se fazer um conserto, faça uma alta análise na tua vida inteira. Oh, Espírito Santo de Deus, a nação israelita pegou, rompeu o conserto, mas se nesta noite alguém rompeu o elo do conserto com Deus, ou rompeu o elo da aliança com Cristo, ou levado o sangue do nome do Senhor, o sangue do cordeiro vai restaurar nesta noite este rompimento e te dar vida.